Olá pessoal, eu sou a doutora Sandra Chagas, cirurgiã dentista e hoje eu vou falar de um aminoácido que é muito badalado na internet, é muito falado e muito fantasiado mas hoje eu vou falar sobre artigos cientificamente comprovados sobre a glutamina mas quem está chegando aqui pela primeira vez eu vou pedir para se inscrever no canal para ativar o sininho, para receber notificações de vídeos novos e para deixar um joinha para ajudar a aumentar a relevância deste canal a glutamina é um aminoácido condicionalmente essencial o que quer dizer isso? quando ele é essencial quer dizer que o nosso corpo não fabrica condicionalmente essencial é que nosso corpo fabrica sim mas depende de algumas condições para a gente ter que suplementar por exemplo, pessoas que tem sarcopenia, queimados, problemas cardíacos e do fígado lesões como fraturas então essas pessoas precisam de mais glutamina o que o corpo fabrica não é suficiente e é numa velocidade inferior ao que o organismo precisa ela é fabricada através de outros aminoácidos como a valina, isoleucina e o ácido glutâmico quais são as funções? bom, a imunidade aumenta bastante com o uso da glutamina então você fica com defesas aprimoradas contra bactérias, vírus, protozoários ela também através do glutamato fabrica a glutationa peroxidase que é um potente antioxidante e elimina radicais livres melhora bastante a microbiota intestinal evita a hipermeabilidade intestinal porque ela recupera os enterócitos enterócitos são células da nossa parede intestinal então elas são bem juntinhas mas quando você come glúten, por exemplo ou outra condição essas células se separam e a parede fica assim mais permeável ocasionando passagem de toxinas pedaços de proteínas coisas que não deveriam passar e deveriam ser filtradas então a glutamina, ela recupera isso daí e protege contra uma disbiose, por exemplo e o fator principal que muita gente fica na internet querendo tomar porque ficam falando bastante é o anticatabolismo ela impede a quebra da proteína muscular com isso, ela evita uma perda de massa muscular porque ela é anticatabólica mas não é para todo mundo se você pratica exercícios moderados não tem que ficar tomando porque o organismo já produz agora pessoas que participam de competições fazem exercícios de alto impacto treinam todos os dias da semana aí sim, o que fabrica o corpo não é suficiente e tem que suplementar e também quem já toma whey protein, BCAA não precisa vai ficar jogando dinheiro fora porque não vai aumentar a sua massa muscular os seus músculos tomando um monte de coisa sem necessidade e é outro mito também se você acha que você fica na sua casa sem fazer nada ou então dando uma caminhada praticando um pouquinho de esteira um pouquinho de musculação não é tomando a glutamina que seus músculos vão ficar igual o Schwarzenegger, por exemplo não vai adiantar é realmente para quem precisa e quem precisa? pessoas que têm essas condições patológicas como eu falei sarcopenia problemas de fígado, cardíaco, queimados pessoas que têm desbiose esses competidores de alto impacto de exercícios muito extenuantes e pessoas acima de 40 anos que é onde ela começa a decair então pode-se pensar a suplementar e quais são as doses? aí varia muito tem vários estudos então varia entre 5mg até 45mg então é bom começar com pouco e dependendo da sua situação da sua necessidade você pode ir aumentando mas eu aconselho sempre um acompanhamento médico qual horário? o horário para quem pratica exercício físico depois do exercício para evitar justamente o catabolismo quem tem problemas intestinais é aconselhável tomar com pré e probióticos à noite gostaram do vídeo? se gostaram, compartilhem e se ficou alguma dúvida deixe nos comentários até o próximo você quer emagrecer mas desanimou porque já tentou de tudo e continua igual? eu tenho a solução para você baixe grátis o meu ebook sobre low carb e jejum intermitente fiz esse guia pensando em você é, você mesmo que quer emagrecer e se manter magro nele eu disponibilizo técnicas de reeducação alimentar sem dietas restritivas que nunca dão certo lá você vai aprender comer corretamente gostoso e principalmente sem passar fome e para incrementar ainda mais o seu emagrecimento de uma forma sustentável e sem volta sem aquele efeito sanfona eu vou te ensinar a fazer um jejum intermitente com todos os protocolos corre lá no link da descrição e baixe já até breve